Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nosso canal aqui é o Cão de Rua E a gente sempre traz histórias incríveis Que deixa a gente muito feliz Deixa a gente até surpreso com algumas situações Mas quando a gente encontra uma história legal A gente traz para o canal Cão de Rua Também para contar para vocês, tá certo? Para vocês que querem continuar contribuindo com o canal Não esqueça de deixar seu like Compartilhar esse vídeo bastante com seus amigos E se inscrever no canal, que é o principal Logo aqui embaixo tem um link para você se inscrever no canal Onde tem o nome, inscreve-se Dá um toquezinho em cima Que você vai ficar inscrito no canal Quem quiser contribuir também com a compra de ação Para o pessoal que faz ação social na rua com os cães de rua Também tem o link aí no primeiro comentário fixado Aí você pode fazer a sua doação, tá certo? Vamos hoje trazer um vídeo que é história incrível Desse cachorrinho aí Que vive em um quiosque junto com sua dona E ele chama atenção porque ele é praticamente A vitrine do negócio A gente vai trazer essa história Depois da nossa vinheta E eu quero que você fique com a gente por aqui Olha a vinheta Pois é pessoal Então vamos ao nosso A nossa história de hoje Que é uma história incrível, né? A história desse cãozinho aí Que fica com a sua dona em um quiosque Um lanço, né? Que é bem dócil E que parece até um lobo, né? Mas é muito lindo Eu não sei qual é essa raça Quem souber, deixa aí nos comentários Qual é a raça E as pessoas acabam comprando lanche E também dividindo com cachorrinho É muito interessante E pelo que eu entendi Tem uma lista Que quem vai aí Visita ele E dá alguma coisa pra ele Assina essa lista, ó E toda vez que alguém aparece Ele está pronto pra receber Que história incrível, né gente? Pois é Então tem muitas histórias incríveis Que a gente vem acompanhando aqui No mundo inteiro Esse fato Ele ocorre na China, né? Olha onde ele fica Tem hora que ele fica Lá na metrinha Lá abaixo Né? Você vê que a dona nem aparece A dona do quiosque Que aparece é ele Depois é que ela aparece Né? Mas vejam só aí, ó É muito engraçado, gente O cão ficou tão famoso Que na região Ele começou a ser procurado Pelas redes de televisão, né? A As empresas de comunicação local Que fizeram reportagem Mostrando A história desse cãozinho Incrível, tá certo? Então pessoal Mais uma história, né? Que a gente trouxe aqui pra vocês Né? Espero que vocês tenham gostado Sempre que a gente trouxer Novidades A gente vai trazer Não o que eu acho que dá Da senhoria Olha aí A senhora é bem simpática Essa aí em jornal Essa aí em revista É incrível a história E isso deixa a gente Muito empolgado E apaixonado Por quê? Muita gente pega os seus cãezinhos E abandona na rua, né? Podendo criá-lo, né? De pequenininho Até ficar adulto E ser um companheiro Como essa senhora aí Que trabalha Com o seu companheirozinho aí, ó Atendendo o pessoal Todo mundo quer tirar uma foto com ele Todo mundo quer brincar com ele Todo mundo quer dar alguma coisa Pra ele comer Quem não tem muita coragem De se aproximar Fica de longe Mas é uma graça Ele abre a porta Pra atender as pessoas Então pessoal Fica por aqui Mais uma história incrível Aí desse cachorrinho Desse cãozinho Maravilhoso Que a gente trouxe pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Batam palma Se gostou Deixe seu comentário Faça aí alguma coisa Pra provar pra gente Que você está gostando Dessas histórias Que a gente está trazendo Que são incríveis, tá certo? Eu sou o contador de histórias Dos cãezinhos Tá bom? Então como é isso O fato aconteceu na China E quem ficou com a gente até aqui Claro que vai deixar o like pra gente Muito obrigado, tá certo? Também se inscreva no canal Compartilhe os vídeos E seus comentários Não esqueça também Que logo abaixo Tem um link Fixado aí Se você quiser Contribuir com o canal Pra gente continuar A atividade de ruas As pessoas que fazem Alimentação de cão de rua E outras atividades Que no futuro virão Né? Aqui embaixo Tem um link Pra você entrar em contato Com o projeto Tá certo? Eu vou ficando E agradecendo A sua paciência Tá certo? De estar com a gente Até aqui No canal Cão de rua Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau